Agosto de 2012, em Araripina, a 690 quilômetros do Recife, a TV Jornal descobre um tesouro escondido em uma casa de apenas três cômodos. Arilson Arraes, a mini enciclopédia do futebol. Um mês depois, o garoto emociona a todos no seminário da Copa realizado na cidade. Em Araripina, linda cidade da Vestina, vamos concentrar o nosso seleção da Copa de Tornado campeão. Em outubro, na primeira vez que veio ao Recife, aprendeu a diferença da água doce e salgada e depois conheceu a obra da arena. No dia 5 de maio deste ano, na segunda visita à arena, ela já estava diferente, quase pronta. 17 dias depois, o terceiro encontro e em uma data especial, estreia do Náutico na Arena. A cada passo, um filme na cabeça do garoto de 16 anos. Com certeza, eu ainda lembro quando vocês tiveram também Araripina, depois ainda lembro do seminário. E depois um sonho, assim, eu nunca podia imaginar que ia conhecer a arena. No primeiro tempo, vimos a expectativa, a tensão, o nervosismo e a decepção quando viu o gol contra do Náutico. Na segunda etapa, vieram a esperança, a confiança e o pênalti. Seria hora de comemorar o gol do time do coração pela primeira vez ao vivo? Elton respondeu que sim. Outra comemoração foi quando conheceu o ídolo Kuki. Esta foi a última visita de Arilson à capital. Estava mais do que na hora da gente retribuir a visita e pegar a estrada rumo ao sertão. Nós voltamos, Araripina, para a casa de Arilson, onde a jornada começou. Nós viemos com a missão importante, acompanhar a noite mais especial da vida deste garotinho, que é realmente incrível. Pois incríveis, o grande desafio é o nome do game show promovido por um canal de TV fechada que reuniu as 20 mentes mais brilhantes do país, entre elas, o nosso Arilson. Em 1958, Brasil. Em 1962, Brasil. Em 1966, Inglaterra. O garoto prodígio passou da fase inicial e ganhou 10 mil reais. Aí ele se classificou para a grande final, onde disputou com outros quatro adversários o prêmio de 100 mil reais. Até a noite de ontem, o resultado ainda era segredo. Menos para o Arilson. Bom, aguardar um pouquinho, um pouquinho mais. Daqui a pouquinho o resultado e por um mês vão se surpreender. Ok, tudo bem. Então foi fazendo mistério que ele saiu de casa. O destino foi a escola Eren Luiz Gonzaga do Arte, onde estuda. E olha só a recepção que montaram. No pátio estavam colegas, professores e funcionários que sabiam há muito tempo do talento do garoto. Ele sempre se destacou. Então ele já ganhou prêmios, a gente tem um projeto. Ler para valer na biblioteca, que todos os anos ele era quem ganhava. Era o primeiro lugar na escola toda, em todos os turnos. Ele é carinhoso, é um menino maravilhoso, inteligente. Isso é um patrimônio da nossa cidade. Quando a final do programa começou a ser exibida, o pai fez questão de dizer que independente do resultado, o filho sempre foi incrível. Ele tinha seis meses de idade e já começou a falar a frase completa. Quando chegou aos dois anos e oito meses, ele já lia e escrevia, normalmente. Com três anos já dominava as quatro operações. Se fosse definir uma só palavra, o que seria? Se fosse ser. Incrível. É incrível. O cara é incrível mesmo. O desafio de Arilson foi memorizar todas as participações do Brasil em Copas do Mundo. Os convidados escolheram aleatoriamente edições do torneio. E ele teve de acertar números de partida, gols pró e contra, artilheiro e colocação final. A cada resposta certa, muita comemoração. No final, ele acertou todas. Ele e os outros concorrentes foram submetidos à votação do estúdio. E o público escolheu... Você já sabia o tempo todo, né? Já, já sabia, mas quis deixar um pouco no suspense, um pouco na dúvida, na expectativa. E o que o incrível vai fazer com o prêmio de 100 mil reais. Quero investir parte na minha casa própria e a outra parte para a faculdade ano que vem. E o que 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 Tchau, tchau.